Olá, pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Você quer que a pessoa volte muito rápido para você e quer que essa pessoa pense em você o tempo todo? Então, continue assistindo o vídeo, tá? Que a gente vai fazer com que essa pessoa fique apaixonada, louca, desesperada e volte para você o mais rápido possível, tá bom? Então, assista tudo direitinho, sempre com pensamento positivo, tá? Faça sempre do jeito que eu ensino, tá bom? Porque assim você tem um resultado positivo e bem rápido, tá? Você vai pegar um pedaço de papel, sempre rasgando assim, tá gente? Nada de tesoura não, tá? Tesoura traz energia negativa, você vai desenhar um coração, tá bom? Não precisa ser um coração perfeito, tá? Flechado, ou seja, aqui é o coração da pessoa amada e você vai colocar o teu nome, tá? Pra ele pensar o tempo todo em você. Então, a flecha você coloca o teu nome, tá? Vamos dizer que o teu nome seja Paula. Na flecha, olha, tá? E dentro do coração você vai colocar o teu nome, você vai colocar o teu nome dele, Fernando Souza. Gente, pode fazer pra homem e pra mulher, não importa, tá bom? Vai dobrar, tá? Não importa a quantidade de vezes, só deixe ele pequenininho, tá bom? Vai pegar um pote, pode ser de plástico, vai colocar aqui dentro, vai vir com sete colheres de açúcar, tá? Coloca sete colheres de açúcar, tá bom? Faz seus pedidos, você faz sete pedidos, tá? Gente, qualquer pedido, que essa pessoa volte, que essa pessoa ligue pra mim, são sete pedidos, tá? Peça o que você quiser, certinho? Fechou e você guarde esse potezinho, tá? Que você não sabe o quanto isso daqui tem uma força incrível. Lembrando, gente, sempre com pensamento positivo, tá? Que já deu certo, tá bom? Então, vai lá no nosso outro canal, tá? Ciganinha, tem muita coisa boa, tem o Pono Pono, é, pra trazer a pessoa só na força do pensamento, tem conselhos, tá? Se você é novo aqui, chega dando aquele like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e vem fazer parte da nossa família, tá bom? Que Pai Oxalá te abençoe sempre e que traga seu amor de volta logo, tá bom? Beijo, beijo e tchau, tchau!